Salve meus irmãos, tudo na paz. Hoje trago para vocês a prece de Caritas. E Caritas era um espírito que se comunicava através da médium Madame W. Krell, no grupo Bordeaux, na França. É uma peça que foi psicografada e eu apresento hoje para vocês com muito carinho. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e façam o seu caderno de oração. Muita paz e muito axé. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação. Dai à luz àquele que a procura e a procura em verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobretudo ao que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a sua misericórdia. Dá-nos a força para ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura. Dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a sua pura imagem santa.